E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai jogar Dawn of Titans, eu vou falar um pouco sobre relíquias. No passado eu já fiz um vídeo sobre relíquias e acabei passando algumas informações equivocadas. Eu quero dar uma atualizada no vídeo antigo e passar as informações corretas para fazer uma correção do que eu falei. Isso aí faz parte, eu estava começando a jogar e já acabei falando algumas coisas que não deveriam ter sido passadas. Mas vamos lá. Então galera, vamos lá onde ficam as relíquias. As relíquias ficam aqui no canto direito, aqui nesse quadradinho. E vamos lá. As relíquias estão aqui onde estava esse novezinho. Aqui novezinho, aqui novezinho de novo. Onde que são obtidas as relíquias? As relíquias na verdade a gente ganha no tempo. Vai no tempo. Vamos aqui no tempo. Cadê o tempo? Vai aqui no tempo. Pode ser acessado ali por onde eu acessei pela primeira vez. Vai no tempo. Aqui no tempo eu consigo comprar algumas relíquias. Aqui tem o valor das relíquias e o nível que elas são oferecidas por esse valor. Elas ficam guardadas nesse inventário aqui que eu já tinha mostrado. E quando você começa a jogar, você começa com 200 slots, 200 espaços para 200 relíquias. Aqui o meu já inspirou. Por isso que aqui no tesouro eu tenho 9 relíquias. Algumas dessas relíquias aqui, elas não vão para o meu inventário de relíquias. Elas vão para outro, na verdade, outro inventário. Que não são relíquias propriamente livros. São um tipo de relíquias, relíquias itens. E por exemplo, aqui o meu lanceiro. O meu lanceiro não vai para o meu inventário de relíquias. Ele vai dar para o meu quartel. Coletei ele e foi lá direto. Se eu for coletar, por exemplo, esse avan-braço aqui, ele não vai coletar. Porque já está cheio o meu inventário. Então, quando a gente ganha uma relíquia, mesmo estando o inventário cheio, elas não vão fora. Elas ficam aqui guardadinhas até você coletá-las mais por um determinado tempo. Aqui tem contagem regressiva. Uma hora eu vou ter que dar um jeito de eliminar alguma relíquia para não perder essas relíquias aqui. Tem contagem regressiva, 18 horas e aqui 11. 11 horas para perder essa relíquia. Ou seja, daqui a pouco eu tenho que dar uma liberada no meu inventário para poder usar essas relíquias. Caso eu não queira me desfazer de uma dessas relíquias aqui, utilizando a forja, claro. Eu venho aqui e compro mais slots. Aqui é 250 gemas. Eu consigo comprar 10 slots e aumentar a capacidade do meu inventário para suportar as relíquias. Então, as relíquias têm alguns tipos. Por exemplo, nós temos as relíquias de batalha, que são essas daqui. E temos aqui as relíquias de economia, que são aquelas que vão ser utilizadas para diminuir o custo de alguma produção, de algum item de trocas, principalmente. Diminuir o tempo na produção de comida, de alimento, de ouro e essas coisas. Elas são focadas na economia. E temos as que, na minha opinião, são... Ah, na verdade, nós também temos as de item. São essas daqui, por exemplo, aqui eu consigo comida. Temos as de... Aqui também é de item. Aquela que eu utilizei era uma de item. Aqui da tropa, aqui eu vou coletar o lanceiro. Aqui da tropa eu vou coletar arqueiro. É de item também. Aqui eu vou coletar uma relíquia. Uma relíquia que, na verdade, essa daqui é uma relíquia de economia, né? Que vai diminuir a produção de milícia, se eu não me engano. Essa aqui eu não consigo coletar. Não, porque tá cheio. Mas ok, então. Pra mim, as mais importantes, as relíquias mais importantes, são as relíquias de batalha. As relíquias de batalha são utilizadas, como eu já disse, são utilizadas nas batalhas. Elas são úteis pra aumentar o dano... Não, não. Elas aumentam o dano também. Na verdade, elas aumentam a habilidade dos titãs, aumentam a habilidade das tropas. E nisso, às vezes, alguma dessas habilidades é o aumento do dano de alguma tropa. Acho que eu tenho até uma de dano. Não, não, não. Cadê? Aqui, ó. Essa cintara, ela aumenta 20% o dano da milícia. Aqui do lado, eu tenho as habilidades de cada relíquia. Essas habilidades, esses três espacinhos, sendo que tem uma estrelinha e dois cadeados, dois estão bloqueados, eles vão abrindo conforme eu vou forjando as relíquias. Não vou falar muito de forja, porque é um assunto mais demorado. Mas aqui eu clico em forjar e vou escolhendo as relíquias. Falando aí por cima, as relíquias. Vai ler esses quatro espaços. E conforme eu vou acrescentando relíquias, ela dá uma porcentagem de sucesso de forja. Aqui com essas relíquias eu tenho 20%. Por que é só 20% quatro relíquias? Porque essa minha relíquia é nível 3. E essas outras relíquias que eu usei aqui são apenas no nível. Então, quanto mais alta a relíquia, mais difícil a forja dar certo. Quanto menor a relíquia, menos porcentagem ela aumenta. Se eu tivesse uma relíquia para forjar com uma estrela só, nível 1, menos rara, com quatro relíquias ela já ia me dar 100%. Duas relíquias ela me deu 100%. 100% ela com certeza quando for forjar ela vai dar um sucesso na forja. A forja concluída. E melhorou 3% do dano do lanceiro. Vou melhorar a bichinha aqui. Aqui é o nível 2. Ela não chegou a me dar nenhuma outra habilidade. Não abriu outra habilidade, mas conforme eu vou forjando, ela vai aumentando, vai me dando mais habilidades nessa relíquia. E essas relíquias você vai utilizar conforme a sua estratégia, conforme o jeito que você gosta de jogar, conforme as tropas que você utiliza. E conforme as tropas de quem você está enfrentando. Então você pode forjar utilizando as de menos valor, as de menos valor devido a diminuir o nível 1, as que você tem repetida. Eu tenho bastante de nível 1 e eu normalmente utilizo as de nível 1 ou as de tropas que vão dar melhoria para tropas que eu não utilizo. E tem outros detalhes também a respeito da forja que eu não vou me prender ainda. Como já falei, as relíquias tem 4 níveis de raridade. Elas começam com uma estrela, quanto mais estrelas, mais rara as relíquias. Então galera, eu acho que era isso. O que eu queria deixar claro é que nunca venda relíquia. Nunca se desfaça de uma relíquia, porque ela é muito importante para a melhoria da habilidade das suas tropas e do seu titânio. O que eu falei convocadamente no primeiro vídeo sobre relíquias é que como eu tinha o meu inventário cheio, eu vendia as relíquias, porque eu não sabia muito como se usava o Nubi, e acabava me desfazendo das relíquias. Mas isso não se faz, não vendem as suas relíquias nunca. Ah, na verdade, se você quiser, vendo o jogo assim, você joga como você quiser. Mas eu acho que não deve se vender relíquia que é muito importante para o caminhar do seu jogo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.